E se é Neto, Curi e Alex, meu irmão Que to te dá da bola, não Se tu quer problema, mexe com dó, vagabundo Mas o seu soninho fica mais rima, rapaz Mas eu aposto no chat do teu bumbum Essa mina é mó loucura, enlouquece qualquer um Tá do jeito que eu quero, vou revelar um segredo E o tamanho dessa fadeza é um palmo Me chamou por que viver, mesmo abram a tela E me mandou no Whatsapp A foto da perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessa aqui Senta em mim, perereca Senta em mim, perereca Senta, senta em mim, perereca Senta em mim, perereca Senta em mim, perereca Tá demais, duvidou de mim, eu vou postar no Instagram Agora eu quero ver tu sentar até de manhã Me pediu uma foto, eu mandei logo aquela E quando ela abriu, tava eu só de cueca Eu duvido, tu aguenta uma dessa aqui Senta em mim, perereca Senta em mim, perereca Senta, senta em mim, perereca Senta em mim, perereca Senta em mim, perereca Mas ela me mandou uma foto no chat do seu bumbum Essa mina é uma loucura, enlouquece qualquer um Tá do jeito que eu quero, vou revelar um segredo E o tamanho dessa fadeza é um palme Me chamam porque quis ver mesmo a tabatela E me mandou no WhatsApp A foto da perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessa aqui Senta em mim perereca Senta em mim perereca Senta, senta em mim perereca Senta em mim perereca Senta em mim perereca Tá demais, duvidou de mim, eu vou postar no Instagram Agora eu quero ver tu sentar até de manhã Me pediu uma foto, eu mandei logo aquela E quando ela abriu Tava eu só de cueca Eu duvido, tu aguenta uma dessa aqui Senta em mim perereca Senta em mim perereca Senta, senta em mim perereca 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 Senta em mim perereca